Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, conforme prometi. Estou aqui para gravar a minha análise da prova oficial agora, já que analisei a prova inteira da Prefeitura de Belo Horizonte. Lembrando que eu já fiz essa análise de forma preliminar em uma live assim que a prova foi finalizada. Então, eu fui o primeiro professor a conversar com vocês sobre esses assuntos. Meu objetivo aqui primeiro é passar uns dois ou três minutos orientando vocês com relação à maturidade que vocês têm que ter acerca dessa fase de recursos e depois vou falar sobre as possíveis questões de recursos. Qualquer coisa você acelera, se você já estiver afobado, ansioso, acelera, mas você vai se prejudicar, de verdade. Por quê? Porque justamente nós temos essa primeira parte para falar o seguinte. A orientação que eu vou dar para vocês é uma orientação de uma pessoa que está há 10 anos trabalhando com um concurso na área da psicologia. Eu acho quase impossível, não vou dizer impossível, que haja anulação desse concurso. Ah, mas é porque teve irregularidades, não sei o quê, não sei o quê. Bota o pé no chão. Bota o pé no chão. Quase 20 mil alunos passaram pelo Psicologia Nova. Nós trabalhamos com mais de 600 concursos até então, nesses últimos 10 anos. Mais de 3 mil aprovados, sei lá quantos, mas tem bem mais do que isso. E, gente, vamos botar o pezinho no chão. Tivemos concursos com mais irregularidades. É frustrante, é chateia, etc, etc, mas criatura tenha, sei lá, não tem palavra para isso, senão vai ficar um pouco obsceno aqui. Mas bota o pézinho no chão porque tem muita gente nos grupos do WhatsApp, não no nosso grupo da Prefeitura e Belo Horizonte, porque quando começa a acontecer isso eu já seguro, não me sinto à vontade de fazer isso no grupo dos outros, mas fica aquele comportamento grupal, um provocando o outro. E aí tem gente que está com uma raiva já tão grande que está buscando revanchismo. Ok? É frustrante, chateia, a prova mal aplicada, questões ruins. Gente, essa prova foi a melhor prova da RBO na história. Não foi uma prova ruim. Professora, eu vou te matar. Não, eu vou matar você. Se você não fez o nosso curso, não ouviu nossos comentários da forma adequada. Se você pulou os meus comentários, já queria ir direto para a resposta, você não prestou atenção no que eu sempre falei. Basta o nutritivo, etc, etc, vamos ter um percentual de questões ruins, outras muito boas. Essa foi a melhor prova da RBO da história. Ainda torna a prova uma prova boa? Não. Torna o concurso um concurso que foi perfeito? Não. Mas houve uma evolução muito grande. E eu estou dizendo isso porque acho que, sei lá, 90% da galera que fez concurso pela primeira vez agora, se frustrou e hashtag nunca mais estudo e tal. Está chegando o TJ Minas Gerais. Logo, logo, é de tal em outubro ou novembro. E aí você vai comparar a RBO com uma experiência, talvez, de uma banca um pouco maior? Não sei. Entra no nosso grupo geral do WhatsApp de Minas Gerais para continuar acompanhando isso. Maravilha. E muito cuidado com os efeitos do grupo do WhatsApp, dos grupos do WhatsApp, não nosso da Prefeitura de Belo Horizonte, que depois eu abri. Quem queria entrar, entrou. Porque aí fica aquela coisa, aquela galera se cutucando. Isso e aquilo. E acho que dá, acho que não dá certo. Vamos ter um pouco de maturidade. Certo? Eu não vou encher vocês de esperança. Eu acho que nada vai mudar. Eu acho que existe uma chance em alguns concursos. Estou jogando um baita balde de água fria. Para você pensar, cara, eu vou fazer, não vou fazer. Fica bem à vontade. Vocês precisam ver isso do outro lado. Existe uma chance deles não considerarem os recursos. Existe, mas é pequena. Porque nós já tivemos alteração de gabarito em outras provas da RBO. E vocês receberam no nosso curso acesso a várias provas da RBO. Olha a coisa legal. Então, nós falamos da possibilidade de recurso. Existe uma questão só que eu vislumbrei algum tipo de recurso. Uma. Uma única. Possibilidade de anulação do concurso. Eu não vislumbro isso. Entra com a ação. Pode ser que eu quebre a cara. E não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Eu gostaria que isso acontecesse. Eu ficaria muito feliz. Anulou o concurso. Eu acho que a chance é quase zero. É no Brasil inteiro que isso acontece. Certo? Ah, deveria ser perfeito. Cara, nem tu é perfeito, criatura de Deus. Bota o pezinho no chão. Por favor. Tá certo? E, enfim, a nossa área jurídica brasileira vai dizer que os erros cometidos talvez não tenham influenciado a ponto de fazer com que vocês perdessem a prova. De verdade. E terceiro ponto. Eu não vou criar esperanças em vocês. Teve gente que saiu, foi e inventou fazer live e começou a dar um monte de esperança. Gente, eu vou falar de mim. Eu já passei em concurso público. Eu tenho uma baita de uma experiência em concurso público. Em resolução de questões. Fui o primeiro professor de uma série de empresas aqui no Brasil. Eu sou conhecido nacionalmente. Eu entendo pra caramba do que eu tô falando. E eu não vou fazer isso. Não vou dar esperança pra vocês. O papel do professor é dizer a verdade. Não é ser amiguinho do aluno e ficar ali do lado, ninando, maternando. E, ai, talvez, não sei o quê. Porque aprecio a boa vontade de todo mundo, mas a minha posição nesse momento é só tem uma questão com possibilidade de recurso. Ok? Vamos lá. Com muita paz no coração, tranquilidade. Se você encontrar outros recursos, quiser enviar, envie. Já falei de situações onde eu falei, não envie, não dá certo e tal, e aluno conseguiu. Eu só lembro de uma situação até hoje, mas tudo bem. Eu separei algumas questões pra comentar, que foram as pedidas no nosso grupo da Prefeitura de Belo Horizonte. Ah, antes de continuar, a expectativa é que nós temos um ponto de corte lá mais ou menos entre 40 e 42 pontos. Ah, estamos fazendo ranking no seu... Gente, eu conheço gente que tirou 48. Gente que tirou 48. Não foi só uma pessoa, não. Aluno nosso. Que não tá em ranking nenhum. Ponto. Não tá em ranking nenhum. Tá? Então, fica aí a dica. Cuidado com esses rankings aí. A melhor coisa é... Vamos dar um pouquinho de tempo. Quer entrar com recurso? Entre. Questão número 17. No que diz respeito à história das relações entre sociedade e loucura, há assinada alternativa incorreta. E aí, eu fui atrás de todas as alternativas, uma por uma. Eu não saí vendo os recursos de vocês, porque isso me contamina bastante. Eu preciso ter a opinião mais fundamentada até no próprio material que nós trabalhamos. Então, esse material daqui, isso tudo vocês encontravam dentro do nosso estudo. Há o erro na letra D, A. Do século. O erro com relação ao século. O erro com relação ao século. Aqui nós estamos falando no século de número 16 e não no século número 17. O gabarito correto era a letra D. Ok? Era a letra D. Gente, esse é o erro da questão. Aonde eu vi? A parte que eu vi era exatamente essa daqui. Eu não sou infalível, que fique bem claro. Perfeito? Então, saí procurando uma por uma. Eu identifiquei esse erro. Ok? Questão 17. Gabarito letra D. Não tem recurso. Na minha modesta opinião, não tem recurso. É bola pra frente. Questão número 19. De acordo com o Foucault, no decorrer do século XVIII, alguma coisa mudou. Na loucura, o essencial do movimento que se desenvolveu na metade do século XVIII é ainda copiado e colado de Foucault. Foucault é a história da loucura, página número 423, não rompeu, não é a reforma, a letra C está correta, sem recurso. Tudo dentro de Foucault. Copiado e colado, copiado e colado, conforme nós falamos. E aí, muito aluno reclamou, ah, eu queria que tivesse uma interpretação para o entendimento. Não, você não queria, porque eu vou mostrar aqui as próximas questões. Questão de número 20. Uma questão que, na minha opinião, não cabe recurso. Eu falei isso na live. Ah, provavelmente eles tiraram isso de algum artigo, esse aqui. Falei, acho que eu cheguei até a falar do artigo. O fato de ter tirado de um artigo não impede que a questão seja cobrada. Ah, vou fazer um recurso dizendo que a questão não saiu da bibliografia. Eu acho. Sendo bem humilde, pé no chão aqui. E, cara, é a minha experiência que está em jogo, de verdade. E foi a minha experiência que ajudou na formação do curso e que provavelmente vai realizar a entrevista com os primeiros lugares e com os últimos, enfim, com toda a galera. Que fique bem claro, esse é o nosso trabalho, esse daqui é o nosso jogo. Presta muita atenção no que eu vou dizer. O fato de não estar na nossa bibliografia não dá aprovimento ao recurso. Porque no edital, e eu falei para vocês lerem no edital, está lá escrito sugestões bibliográficas. Por que nós entramos diretamente na bibliografia? Porque a prova foi elaborada de acordo com a bibliografia, o que não impede a interpretação. Ah, professor, mas o examinador pegou um texto que interpretou, foi uma questão preguiçosa, várias questões preguiçosas. Eu falei que isso iria acontecer. Eles não tinham dinheiro para comprar os livros. Eu disse isso várias vezes em live, em aula, em tudo. Lembrando, é o nosso jogo. Pegaram o texto, então, que interpretavam. Então, ok, se a interpretação do texto, do artigo, tivesse errado, nós entraríamos com recurso. Bibliografia fala isso, a interpretação fala isso. Não foi o que aconteceu na questão número 20. Então, dá uma olhadinha no meu comentário aqui, até para esse vídeo não ficar muito longo. Mesmo não tendo saído da bibliografia, entendo que seja uma interpretação coerente de trabalho comunitário ofertada nas comunidades terapêuticas, ou seja, o nosso material conduz a essa interpretação. Nós estudamos isso, nós falamos com isso, falamos sobre isso, perdão, faz todo sentido diante de tudo, tudo, tudo que nós vimos. Então, foi uma questão interpretativa. Se for uma interpretativa copiada e colada de um artigo da internet, mas que foi baseada nos conhecimentos que nós estudamos no nosso material, cara, eu não vejo motivo para botar recurso. Então, não vou ficar animando você, dizendo, ah, vai ter recurso. E coloca, e tenta. Cada um sabe o que faz, certo? Não vou mentir para vocês, eu acho covarde essa história de sair enchendo vocês de esperança para um negócio que faz muito sentido dizer, não, eu, sendo examinador, não proveria recurso. Tá, e daí que eu copiei e colei de um artigo indiretamente ali da referência. No edital estava escrito sugestões bibliográficas. Não tinha obrigação nenhuma de tirar de lá. Então, legalmente estão protegidos. Questão número 20, não vejo gabarito. Questão de número 24. Aqui, sai de Amarante, mesmo não tendo o salário da bibliografia, entendo que seja uma interpretação coerente com o trabalho de Amarante, que fala que a nossa reforma psiquiátrica é constante, contínua e incompleta. Eu enfatizei isso zilhões de vezes no nosso curso. Certo? Questão número 24. Começou na década de 70, enfim. Depois vocês dão uma pausa aí. Essa parte de recurso, minha gente, eu sei, estou jogando muito água fria em vocês. Quem está começando a estudar para concurso agora deve estar bem desapontado com o próprio desempenho. Cara, não fique desapontado com o seu desempenho não, porque a banca RBO é assim. Não é uma banca que analisa a sua capacidade de dar conta de todo o edital. É uma banca que vai privilegiar sorte. De verdade, sorte. Ok? Agora, claro, quanto mais você treina, mais sorte você tem. Nessa questão número 24, eu não vejo qualquer tipo de possibilidade de recurso. Questão número 25. No que se refere à psiquiatria democrática. O comentário já está lá embaixo, gente. Já está lá embaixo. Não há nenhuma possibilidade, na minha opinião, de recurso. Depois eu quero saber a sua opinião, tá? Não adianta só dar dislike no vídeo chateado com o mensageiro. Você está chateado é com a mensagem, não é com o mensageiro. Aí tem gente que mata o mensageiro. Estou com raiva desse professor, tal, tal. Velho, vida de adulto, né? Vamos ver, vamos ver. Sem xilique aqui. Questão de número 25. Sai do livro de desviar. Toda a questão sai do livro de desviar. Então, teve gente que procurou em Amarante, não sei o quê. Está na nossa aula. A aula de número 28, páginas 5 e 6 do nosso curso. Vocês encontram a fundamentação para essa questão. É desviar todinho. Tem a interpretação, tem. Cuidado com a lei que eu falei para vocês. Nós falamos sobre essa lei, número 180, a lei Baságlia, que não foi esse sucesso todo como se imagina. E, enfim, qual que é o erro da 2, da segunda assertiva? Não são as organizações médicas sociais, é o juiz. Gente, na moral, velho, eu erraria essa na hora da prova? Não sou perfeito, não. Eu erraria essa daqui. Foi maldade da banca. Foi uma questão ruim. Mas, assim, era inteligível, coerente com a nossa bibliografia. A terceira assertiva, ela coaduna com tudo que nós já trabalhamos. Tem uma heurística própria. Questão número 25, está correta, sem qualquer tipo de recurso. Questão número 27, essa tem recurso. É a única que eu vislumbro algum tipo de recurso. Eu volto a dizer para você, Maruja, de primeira viagem, se você quiser fazer recurso para as outras, faça. Não estou impedindo. Eu estou dizendo apenas para considerar alguns argumentos que eu estou falando aqui, até para você se direcionar. Se você encontrar algum argumento maior ou melhor, cara, na boa, compartilha, troca uma ideia saudável. É tão importante ter essa orientação, ainda mais se contar com o professor que está aqui, pós-prova, corrigindo para vocês e tirando as dúvidas. Dá uma moral aí, dá um like no vídeo. O autor Oscar Cirino, etc, etc, etc. Vamos lá. Qual que é o problema da questão? E aqui eu estou falando de uma questão lógica, um argumento baseado em evidências. A evidência é, foi pedido um capítulo do Bercherier, acho que é assim que se fala, do livro. Esse capítulo vai começar algumas páginas depois de onde esse conteúdo se encontra. Ponto. É esse o seu recurso, criatura de Deus. No livro, então, ele fala sobre esse assunto. Na página 119, ele já fala com erro, porque quem cita essa divisão é a Nibol Lezer, acho que é assim que fala. Enfim, gente, eu só ensino a marcar X na hora da prova. De boa? E está na página 119. Ok. Página 119 foge do nosso edital, porque o capítulo do Bercherier começa na página 127, está aqui, então vocês vão escrever aquele recurso, qualquer tipo de recurso, desde que você coloque a referência bibliográfica. Vocês lêem o edital, o edital mostra como é que você tem que fazer recurso. Façam esse pedido, então. Solicito a anulação da questão por nós não termos uma assertiva correta em função da alegada letra C, estou dando um exemplo aqui, conter um assunto abordado na seguinte referência bibliográfica na página 19. No entanto, a referência bibliográfica pedida como sugestão bibliográfica no edital fazia referência a um capítulo que iniciava na página de número 127. Acabou o recurso. É só isso que vocês vão escrever, de forma bastante objetiva. Então, a questão lógica. Tem chance desse recurso não ser provido? Como qualquer coisa na vida tem. Às vezes a gente faz um recurso muito bom para uma banca de respeito, como a Banca CESP, FCC, e o recurso não é provido. Às vezes eles nem leem. Isso vai fazer parte, não adianta você ficar em posição fetal, tomando seu dolinho na rede, depois chorando e buscando maternagem. Isso vocês não têm aqui. Não adianta. Pode ser que eles nem leiam os recursos. Joia? Seguindo aqui, então, é a única que tem. Vocês viram, então, qual que é o erro. É um erro de lógica. De lógica. Não é de argumento. Questão número 32. Sem possibilidade de recurso. Vocês pediram que eu analisasse. Está aqui, sem possibilidade de recurso. Está na nossa aula de número 23, página 2. Lei 11.802. Copiada e colada. Ok? Galera, eu estou bruto assim. Estou dando essas patadas, sendo bastante objetivo, para evitar duas coisas. Uma é mimimi demais. E, segundo, é para mostrar a você que, de verdade, quer continuar no campo dos concursos estudando, que você precisa, começou agora, você precisa ter um pensamento bem mais maduro. Perfeito? Não se contamine por grupos do WhatsApp. Então, tem muita gente com boa intenção e vira aquela bola de neve. E, aí, você começa a pegar referências e orientações de um colega que, às vezes, está muito, muito, muito mais perdido que você. Por isso que eu digo, agradeço a boa vontade, só que a gente precisa de uma análise um pouco mais profissional. A prova foi melhor. Não pegue trauma do negócio desse. Perfeito? Eles liberaram até o PDF. Gente, é a primeira vez que a RBO libera o PDF de uma prova. É a primeira vez que nós temos acesso a um PDF. Antes, nós tínhamos foto. Vocês receberam isso no nosso grupo. Aliás, acho que é a segunda. Receberam isso no nosso curso, certo? Estamos esperando uma nota de corte em torno de 40, 42. Talvez suba um pouco mais. Não vislumbro possibilidade de anulação desse concurso. Vai continuar como está. Minha recomendação é, cara, beleza, Alisson. Odiei você. Não tem problema. Você está aqui para aprender a marcar X. Sem frescura, certo? Mas eu vou continuar estudando. O que você me recomenda? Aí, a gente conversa nos grupos do WhatsApp e troca uma ideia com relação a isso, ok? Vamos ter logo, logo, Polícia Civil de Santa Catarina com zilhões de vagas. Tem Fundo Saúde aberto. TJ DFT, expectativa real de abertura ainda nesse ano. TJ Minas Gerais. Vamos ter aí. Temos concurso aberto nas prefeituras de Minas Gerais. Gente, e ano que vem, ano de eleição. Então, erga essa cabeça, mete o pé e vai com fé, certo? Faz a sua hora. Um abraço e vejo vocês ainda no nosso canal, no nosso curso e nos nossos grupos, nos concursos de psicologia. Tchau!